E voltamos com a bancada democrática, vibrantinho, o Ronaldo Luiz, o feijante das armas. Eu já não estou pensando na classificação, que é pouco o Leozinho Delice. Eu já estou pensando no bi da Libertadores. O Ronaldo, ele é goloso. Ele é artilheiro campeão, então ele gosta de... Olha, deixa eu te falar uma coisa. No primeiro jogo do final do campeonato mineiro, ele falou a mesma coisa, já estava rindo pra caramba. Aí depois chorou, ele viu que ficou até, né, foi atropelado. Aí ele já está cantando vitória antes do jogo. Dadá, por favor, Dadá, você é um homem que respeita demais, né, e eu te respeito muito. Não é só Dadá, você já está... Rei Dadá, por favor. Que seja o Rei Dadá, King Dadá, né. Dadá, por favor, espera o jogo terminar primeiro, porque ele canta antes, Léo. Aí depois chora. É o Atlético na hora da decisão. Estava todo mundo esperando, só que a principal dúvida pra partida não apareceu. Robinho foi poupado do último treino, mas o goleiro Vitor espera que o atacante esteja em campo. Robinho é um grande jogador que tem um alto potencial de definir uma situação, de definir uma partida. Tá relacionado, tá concentrado com a gente, tá junto com a gente. Espero que ele possa estar em condições pra nos ajudar. O time que enfrenta o São Paulo já devia estar nessa prancheta, na cabeça de Aguirre. Mas pra imprensa, nada da equipe titular. O treinador escondeu o jogo. Patrick, uma das opções pro ataque, disse que o técnico pode surpreender até mesmo os jogadores. Com certeza vai ter surpresa. Sem Júnior Urso e Rafael Carioca suspensos, muita gente tá na briga. Casares, Yuri, Cleiton, Carlos e Dátolo recuperado de lesão. Mas aí depende do esquema de jogo. E se Aguirre vai usar dois ou três volantes. Com apenas 20 minutos de treino aberto, ficou difícil decifrar tudo isso. Se fora de campo o mistério continua, lá dentro quando a bola estiver rolando, não tem segredo não. O Atlético tem que vencer por pelo menos dois gols de diferença, pra não depender de pênaltis. E aí o retrospecto contra o São Paulo. Na Libertadores é bem animador. Até agora foram nove jogos, com quatro vitórias, três empates e duas derrotas. Aumenta de entrega total, foco total. Porque é um jogo que vale nossa vida aí no primeiro semestre. Já tivemos vários resultados e conseguimos reverter. E a derrota no primeiro jogo, ela serve mais de motivação ainda, pra que nós e o torcedor cante, coloque em prática e resolva, eu acredito. Nadá Maravilha. Você viu ali a reportagem do Lauro Lopes. O Aguirre tá fazendo mistério. Claro que na cabeça dele, já decidiu se é o Patrick que vai jogar, como vai jogar e tudo mais, né? Fale você, rei. Bom, eu queria Casas, como é que é? Casares. Casares. Oh, meu Deus. Dátolo. Esses dois entrando, eu fico muito feliz. Mas de qualquer maneira, o Atlético tem bons substitutos. E eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo. Vai se conseguir aqui, meu Deus. Vai se conseguir. Não era a cara do Patrick, não me mostrou tão bonito. Vai mostrar a cara do Patrick, tu? Daqui a pouco tem outra entrevista do Patrick, vocês podem conferir aí, que está no espelho aí, tá, gente? Vamos tocando. Mas o que você está procurando aí? Eu derrubei a caneta aqui. O Dada não está bem, não, gente. Vem cá, Dada. Sai daí. Você vai ficar procurando caneta. Ah, está aqui no chão? Já quebrou. Já pisei na caneta também. O negócio está ruim para mim hoje, meu Deus. Você não está bom, não. Você não está bom, não. Eu vou te dar uma caneta, Dada. O pessoal está até tentando aqui, ó. É, Dada, isso aqui e tal. Não fala o quê? Dada é o rei, é o melhor. Você que é um ex-jogador, conhece... Espera aí, gente. Eu vou chamar, calma. Está todo mundo louco aqui hoje. Volta o VT. Isso, beleza. Dada, você que já fez muita... Já foi do Atlético, já fez muita concentração, treinamento, decisão e tal. Você vai analisar como é que está o clima dos jogadores. Primeiro, ouça, Dada. Marchando? Marchando. Opa! Agora tem que estar no mesmo ritmo. Está no mesmo ritmo? Então está bom. Esse aí é o cara que você quer que comece jogando? Não, tem que começar esse homem aí. Atualmente é ele e mais 10. Cazares. É, Cazares. Isso. E esse papo aí? Só fera. São Vitor, o ídolo da Dátulo. Dada Maravilha, agora presta atenção no gesto do Léo Silva. Eu gosto muito de Vitória. Vitória? Vitória. Por dois, é isso? Por dois. Ah, é. Vitória por dois. Aqui tem. Ele está falando é um a um, rapaz. Não, é de Vitória por dois. É um a um que ele está falando. É que é isso. Isso é um a um. Eu, eu, eu. Isso é um a um. Vitória de dois a zero. Eu fiz curso de psicologia, está certo? Poderia voltar as imagens, por favor? Que eu vou decifrar no curso de psicologia que eu fiz. Olha lá. Ele não está olhando para a câmera. Ele não está olhando para a vitória. Quando a pessoa dá um sorriso assim, ele está nervoso. A pessoa quando não consegue... Tem pessoas que ficam nervosas no momento de sorriso. O jovem garoto aí está falando assim... Apreensivo. Meu Deus, apreensivo. Apreensivo. Ele não conseguiu dar um sorrisinho amarelo. Vou fazer um gol. Aí o Dato falou assim... Vai ser difícil. Vitor, pera a mão de Deus. Aí o Vitor, cuida da tua vida. E esse aí é o placar que o Dato diz que vai ser, né? Dois a zero. Dois a zero, São Paulo. Quem é de São Paulo? É, o que é de São Paulo? São Paulo, o pipoca. O pastor, meu Deus, não sou mais com medo. Eu não sou mais com medo. Não, não sou mais com medo. Agora é o seguinte. O técnico do São Paulo sabe que vai ser um jogo difícil. Faltam 90 minutos. Difíciles. Assim que não... Não sabemos. O importante é que nós chegamos até aqui. Quando muitos pensavam que não íamos a chegar. E estamos entre os 8 melhores. Bom, vamos tentar estar entre os 4. Não vai ser fácil o partido, mas o tentaremos. Está aí o El Paton falando sobre o El Galon. Ronaldo Luiz, o treinador de São Paulo finalmente conseguiu encaixar esse time, porque no começo foi bombardeado. É verdade, Léo. Quando ele chegou aqui no Brasil, houve aquele período ainda de adaptação, o São Paulo não estava vivendo um bom momento, mas aos poucos ele conseguiu implantar o seu sistema de jogo e parece que as coisas estão começando a dar certo. São Paulo está crescendo na hora certa, a torcida abraçou o clube, foi difícil o jogo lá contra o Atlético. E ele sabe muito bem da dificuldade que vai ser jogar no outro, porque o Atlético no outro é muito forte, mas o Atlético tem desfocos importantíssimos, que é no caso do Júnior Russo, o próprio Rafael Carioca e o Robinho não vão jogar. Então são desfocos importantes. E já o São Paulo, ele conseguiu recuperar os jogadores que estavam com problema e vem com a força total, vai ser um jogo complicado. Por isso, por ele ser um treinador experiente, já ganhou a Libertadores de duas vezes, ele sabe o time que ele tem que montar. Então ele vai vir com cautela, com certeza. Bom, o Ronaldo Luiz, todo mundo sabe, foi o destaque desse time de São Paulo na década de 90. O que você ganhou lá, Ronaldo? Pouca coisa, né? Ao longo de quatro anos foram 16 títulos, né, Léo? Rapaz, já deu um balde para o Ronaldo Luiz, né? Então, Dada Maravilha, é esse que senta ao seu lado? De novo aqui no telão, para você ver de perto aquele que você já considerou aqui por vários, vários programas como seu ídolo. Ele vai começar falando, Dada Maravilha, sobre a confiança que o Aguirre tem nele. E no final, a posição, afinal de contas, que joga o Patrick. Fala aí, Patrick. Já passei por momentos tão difíceis no clube e hoje a gente tem uma oportunidade de levar o clube um pouco mais adiante. Também está realizando um sonho de avançar nas fases da Copa Libertadores para chegar um dia numa final. Me preparei, lutei. Tenho um professor, tenho um amigo aqui no clube que me ajuda muito, que é o Aguirre. E creio que estou no caminho certo. Espero que toda a minha passagem no Atlético venha a ser sempre assim entre os 11. Mas a gente sabe que tudo tem um tempo. Essa pergunta é bem interessante, bem difícil de responder. Estou à vontade no ataque, sabe? Estou bem feliz mesmo. Mas a minha posição é de origem à lateral. Mas eu sou funcionário do clube. Estou aqui para exercer a função com aquela qual o Atlético Mineiro disponibilizar. Então, estou muito feliz. O Lins está muito feliz. Vai dar uma maravilha. Você viu o sorriso dele? É. O sorriso é de quem? Ganhou na Mega Sena. E ele joga de quem, então, Nadal? Ele joga de tudo, né? E está alegrando a torcida. O Patrick, eu gosto de você, te defendo. Por quê? Eu vejo em você luta, eu vejo em você amor. Agora, Patrick, você precisa conversar com os diretores, com o treinador, para te colocar em uma posição que você produza mais. Você diz, eu prefiro jogar nessa. Porque você está colaborando. Muito obrigado. Mas você não produz o que você sabe. Então, joga na sua. Pronto. Está resolvido. Está certo, então, Dada Maravilha. Eu sou o mineiro, meu pai, o soldado, o Gonçalves, está lá em Santa Luzia, em Baix Santa Rita, assistindo esse programa. Por que não daria? Ué, porque ele é... Acho que a mãe deixa chamar. Veja bem, então, olha, vou te falar uma coisa. 2x1 para o Atlético. 2x1, estou fora. Leopoldo. Ué, 2x1. Não, vai ganhar, ué. Não, Leopoldo, eu quero só te pedir. Essa aqui é a minha identidade, Leopoldo. Aonde eu nasci? Belo Horizonte. Estado de? Minas Gerais. E no momento da Tramelo da América, eu torci para o? América. América, não é? Por quê? Porque eu sou Minas. Ah, tá. No momento eu sou Minas. Então, esse negócio de São Paulo, não sei o quê. Gente, eu sou Minas. Se eu sou Minas, vai ser quanto para cá? 2x0 para o São Paulo. Por quê? Porque o Ronaldo jogou lá e é meu amigo. Então, eu tenho que homenagear meu amigo Ronaldo de São Paulo. 2x0 para o São Paulo. Vou aliviar um pouquinho, Beco. 2x1. 2x1? É. 2x0. Isso é coisa de... 2x0, pênalti roubado no final. A torcida querendo invadir o campo, juiz expulsando todo mundo. E olha só, onde o São Paulo treinou? Mostra aqui para a gente, meu time Robson aqui. Onde foi? No Horto, Ronaldo. No Horto? É, então. O São Paulo já foi lá para poder conhecer o local. Apesar que o São Paulo já conhece, né? Infelizmente, as lembranças não são boas, não. Pois é. Mas pelo menos já foi lá. O Bowser não treinou. Como é que foi a história? Ele não treinou pênalti? É isso? A confiança deve ser, né? Confiança demais, né? Ou então, treinou demais lá e não quis treinar aqui. Ah, não mostrou, né? Não mostrou. Isso aí foi um pouco que a gente pôde mostrar, né? O treino do São Paulo também foi secreto. Aí é aquele... Como é que chama isso aí? É o Miguel. É o Miguel. É o Miguel, sim. Só para poder tirar um pouquinho do estresse da viagem. Tá, é o Bobinho. Mas no atleta tem Bobinho, não, né? Não. Na casa, enfrentando o São Paulo, contando com ele. São Vitor. Bom, a gente sabe que o Atlético é um time muito forte jogando em dependência. Até pela ligação forte que tem com a torcida. A torcida apoia, incentiva, pressiona o adversário e os jogadores dentro de campo conseguem captar muito bem isso aí. O São Paulo tem uma pequena vantagem, mas que não define nada a situação. O Atlético tem todas as condições de reverter e os números obtidos aí nos últimos 3, 4 anos mostram que o Atlético é um time de alta capacidade de reverter essas situações de seus adversários. Pressionar o adversário, não tem bola perdida, vai lutar por cada centímetro de gramado, por cada espaço, por cada bola. Então, acho que essa postura, independente da questão técnica, é a questão da entrega. Isso eu garanto que a equipe vai apresentar entrega total. Emoção e sofrimento têm se caracterizado nas conquistas recentes do Atlético, né? É claro que a gente quer buscar a classificação independente de como ela seja. Se for possível conseguir isso nos 90 minutos, sem necessidade de penalidade, sem sustos, seria o ideal. Eu admiro o São Vitor pela categoria que ele tem de falar. Agora, eu tenho ciúme também da paz que ele tem, porque eu não tinha isso. Uma hora dessas, eu já estava falando que ia fazer dois gols, que o Galo ia classificar, eu era meio doido. Agora, é a categoria desse homem. Parabéns, São Vitor. Grande jogador e grande orador. E eu acredito que o São Paulo ganha. É ruim. É ruim pra você. 2x0, Galo. Bom, vamos rapidamente à Toca da Raposa 2, que eu...